Não é fácil escolher. A eleição de outubro tem 12 candidatos a presidente da república. O eleitor de Goiás ainda tem mais nove opções para eleger um governador, 10 nomes e uma só vaga para senador, ainda há 380 candidaturas a deputado federal e 778 concorrendo a uma das 41 vagas de deputado na Assembleia Legislativa. Tem alguns com as propostas diferentes, mas a maioria proposta iguais. Os meus candidatos mesmo que eu estou buscando, eu estou fazendo a minha parte, que é pesquisar bastante, porque está difícil. São mais de 1.150 candidatos concorrendo nas eleições de outubro. Como saber quem é quem no meio de tanta gente? Alguns nomes são conhecidos, principalmente na disputa para presidente e governador de estado. Mas como destacar alguém para deputado estadual, por exemplo, no meio de centenas de competidores? Eu me informo mais pela internet e gosto muito de procurar o passado do candidato, o que ele já representou. É pelas lives que os candidatos trazem e a gente participa. A gente tem que conhecer o político pelas obras que ele faz, então você tem que investigar, tem que ir nas redes sociais, conhecer a vida dele, não simplesmente acreditar no que as pessoas falam. Seria melhor se o eleitor conhecesse o candidato pessoalmente, como acontece nas eleições de prefeito e vereador, nas cidades pequenas. Mas num estado com mais de 7 milhões de pessoas e quase 5 milhões de eleitores, é impossível. Mas alternativas para se informar sobre o candidato e suas propostas são muitas. A propaganda obrigatória no rádio e na TV é uma delas. A justiça eleitoral tem o perfil de todos os candidatos na internet. As propostas de quem tenta o Palácio das Esmeraldas também estão lá. A imprensa sempre promove entrevistas com os principais concorrentes. Seguramente todo candidato tem perfil e propostas nas redes sociais. E se você não é eleitor de primeira viagem, acompanhar o candidato que já mereceu o seu voto e está na disputa outra vez, pode ser uma boa saída também. Eu formo com muita cautela do caráter, saber quem é a pessoa, o que ele faz, como é a gestão na vida particular dele e tal. Jamais sigo essa ideia da mídia, do barulhão. Por hipótese alguma, eu voto há, acho que 28 anos, se eu não me engano, eu conseguiria falar, por exemplo, se eu votei em 7 deputados federais, eu falaria de Cor, que agora 6 deles. Aqui no Goiás é Cor, vamos fazer sabatinas com os postulantes a governador já na semana que vem. Chance de ouro para saber quem são e o que pensam para o Estado os principais candidatos. E sobre esse assunto, nós conversamos agora com o cientista político Guilherme Carvalho, que está aqui com a gente mais uma vez. Obrigado pela sua vinda. Obrigado, Magno. Obrigado, Fernanda. Forte abraço aos tantos espectadores. Boa noite, seja muito bem-vindo. Guilherme, o Magno encontrou aí uns eleitores conscientes, você viu? Porque, no geral, as pessoas não se interessam pelas propostas dos candidatos, votam pela emoção, não é mesmo? Sim, a política, em grande parte, ela é emoção, porque ela lida com a forma como a gente interpreta a vida em sociedade. Então, cada um tem uma formação diferente, cada um tem uma visão de mundo diferente, mas quando as eleições vêm, nós somos meio que ativados a tentar colar aquilo que a gente enxerga a respeito de ideal para a sociedade diante de pessoas que postulam nos representar e que tenham ideias parecidas. Só que a gente tem acompanhado, Fernanda, cada vez mais, um movimento em que as pessoas têm se aproximado do debate político, há indicadores internacionais, inclusive, que mostram que o ativismo político brasileiro, quer dizer, as pessoas têm buscado cada vez mais, de 2014 para cá, se engajarem nos grandes temas e participarem da política, em especial nos anos eleitorais. Os candidatos evitam expor as propostas para não serem atacados ou é porque ele acha que o eleitor não vai entender? Bom, em grande parte, a gente tem um problema que é desenvolver o diferencial partidário entre os candidatos, porque primeiro a gente tem que lembrar que tem uma agenda que é nacional. Todos eles pertencem a correntes diferentes, a partidos diferentes que tem... Quando você leva para o nacional, a diferença é muito pouca. Quando chega no regional, eles têm, talvez, rixas particulares entre grupos políticos, mas que não necessariamente refletem as diferenças de propostas. Então, talvez, tratar, em especial, daqueles que se opõem aos incumbentes, aqueles que ocupam os cargos eletivos no momento, com propostas diferentes, seja muito difícil. E, ao mesmo tempo, aquele que está no cargo, é difícil para ele tratar de propostas novas, sendo que ele já estava no cargo anteriormente. Então, está sendo bem difícil, está sendo um momento bem complicado para a gente achar diferenças específicas entre eles. Seguindo essa lógica que você disse aí de que as pessoas estão mais interessadas, mais engajadas, isso significa que aqueles candidatos que têm propostas que não são aplicáveis, têm menos chance? As pessoas estão mais espertas, mais ligadas nisso? Olha, eu acredito que sim. As pessoas estão buscando entender um pouco mais sobre como as propostas refletem no dia a dia, mas tem coisas que realmente são mais complicadas, porque são elementos muito técnicos. Por exemplo, o que se faz com as tributações? Por exemplo, ICMS. O que a gente vai fazer com o ICMS a partir do ano que vem que teve redução? O que a gente vai fazer com toda a estruturação da saúde feita para combater a pandemia? Agora a gente tem uma redução. O que cada candidato pensa a esse respeito? Sobre desburocratização, sobre educação, que passa do quadro, giz e quadro e vai agora para os tábulos e para os computadores. Quais são os projetos de fato? As pessoas querem saber, mas não são todos os temas que a gente consegue entender em profundidade, justamente porque são temas muito técnicos, meticulosos. Então cabe aos candidatos traduzir isso para o eleitorado, para o eleitorado conseguir derivar melhor o seu voto e entender o que atende melhor a ele e a sua família. A propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na televisão é uma ferramenta interessante para o eleitor conhecer o candidato. Mas tem candidato demais e todos os programas parecem ter saído de uma forminha, da mesma forminha. E em geral ele não tem tempo de dizer nada além do número e o próprio nome. Não ajuda muito. O que se faz às vezes, Magno, é falar, olha, eu sou candidato fulano de tal por isso e por aquilo e aí acaba o tempo dele. Ou então eu represento isso e aquilo. O que na verdade é cada vez menos a propaganda eleitoral gratuita vem influenciando menos em termos de reconhecimento do eleitor de cada um dos candidatos. Hoje as redes sociais, sem dúvida nenhuma, são uma ferramenta muito mais efetiva e que ainda precisam ser melhor regulamentadas. Mas os impulsionamentos pagos, todas as propagandas que têm surgido dentro das redes sociais, com certeza são muito mais efetivas do que a propaganda gratuita. O site do TSE tem tudo lá, né? Tem o plano de governo de cada candidato. Para quem se interessa, está excelente, né? Você entra lá, clica e vasculha tudo. Está ali. Sim, só que são planos muito grandes. O eleitor precisa ter algo mais condensado, algo que... Não, isso daqui significa isso aqui e isso vai influenciar na minha vida de uma forma direta. Não dá para ler coisas muito técnicas, né? 80 páginas. 70 páginas. Eu fui dar uma olhada. Fernanda, é muito difícil. Participar de política tem custo. Custo. Você perde tempo, você tem o esforço de estudar. Não é simples. E o candidato tem que entender que ele precisa simplificar isso. Se não for no projeto dele, então que sejam nas propagandas. E tem que ser efetivo, né? Tem que ser efetivo, prático. O que vai acontecer? Está escrevendo muito, escrevendo bonito, mas não tem coisa prática. O eleitor pode fazer alguma coisa para ele dar uma garimpada nesses candidatos? Mais de 1.150? Então ele escolhe por grupos, por temas, alguma coisa assim, para facilitar a tarefa dele? Olha, não é simples a tarefa. Porque, primeiro, nas democracias muito consolidadas, você faz o diferencial por partido. Hoje, sem dúvida nenhuma, as redes sociais são o único elemento que deixa a política mais fácil de ser compreendida. Guilherme, muito obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui. Espero que esteja de volta até 2 de outubro. Eu que agradeço, Magno. Ou depois que tiver segundo turno. Eu que agradeço, Magno. Fernanda, é sempre um prazer. Até a próxima. Obrigada. Essa prosa rende sempre, né, Magno? Eu que agradeço, Magno.